Veja aqui o único gol de bicicleta feito pelo jogador Romário. Foi um golaço mesmo. Jogava no Fluminense em um jogo contra o Guarani pelo Campeonato Brasileiro em junho de 2003. Este foi o seu único gol de bicicleta em toda a sua carreira. Gol! Romário! Romário de bicicleta! Está aí a repetição. Olha o cruzamento do Jardim São Jean e olha o Romário, hein? Categoria. Ele é craque e realmente faz a diferença. O torcedor grita o nome.